Ebenezer, amado irmão em Cristo Jesus, alerta-nos a palavra de Deus em 1 João 4.1 Amados, não creiais a todo o espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E de fato, em tudo que nos aparece e aparenta ser o certo, é nosso dever provar se é de Deus ou não. Ora, nos dias que correm com o uso massivo das tecnologias de informação, temos visto esta profecia cumprir-se através de entidades que falsamente usam a imagem, o nome ou o líder da Igreja Ministério Divina Esperança em páginas falsas do Facebook com diversas intenções malignas, como se pode ver nos seguintes casos. Legenda Adriana Zanotto Por isso, apelamos ao amado irmão em Cristo Jesus que tenha atenção aos verdadeiros dados eletrônicos da Igreja Ministério Divina Esperança e não se deixe enganar com falsas entidades que procuram desviar aqueles que verdadeiramente buscam a Jesus. Eis a verdadeira identidade da Igreja Ministério Divina Esperança. Eis a verdadeira identidade da Igreja Ministério Divina Esperança. Eis a verdadeira identidade da Igreja Ministério Divina Esperança.